Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso queridíssimo Sysloja. Hoje, eu e o Bini vamos mostrar para vocês um recurso muito bacana para quem faz o mesmo tipo de venda todos os dias ou por algum motivo precisa aprender e não sabe desse recurso aqui. O Bini vai mostrar para vocês de uma forma bem simples e qual é esse recurso? É o abrir pedidos, tá? Para começar, nós vamos abrir a nossa telinha de vendas. Você pode abrir aqui pelo atalho principal que fica aqui em cima ou simplesmente pressionando CTRL F1 ou até mesmo clicando com o botão direito aqui na área de trabalho do Sysloja. Clicar aqui nesse atalho do vendas ou pressionar CTRL F1. Nessa telinha de vendas aqui, o Bini mostrou para vocês um recurso chamado Últimas Vendas, um atalho. Na verdade, para você visualizar as últimas vendas, quem não assistiu esse vídeo, clica aqui no card em cima para assistir. E nós vamos utilizar desse recurso mais uma vez, para quê? Para nós pesquisarmos as últimas vendas, ver o número dos pedidos que a gente quer abrir aqui no sistema. Então, o Bini vai pressionar o F11, lembrando de sempre estar com o cursor em foco aqui em cima, tem que estar amarelinho, tem que estar piscando assim, tá certo? Vai pressionar F11, vai desmarcar aqui e vai digitar pelo nome do Rafa. Então, aqui ele mostrou todas as vendas realizadas. Se o Bini quiser, por exemplo, abrir a venda feita aqui de número 208, simplesmente ele vai digitar o número 208 no comando que a gente vai mostrar para vocês. Mas eu estou mostrando aqui um jeito de pesquisar. E aqui nessa tela de Últimas Vendas, se você quiser ter certeza do pedido que você vai abrir, você pode simplesmente clicar em cima do pedido, vir aqui para ver os produtos, para você ter a certeza de que é esse pedido. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui o pedido de número 208, vai voltar aqui, lembrando que o cursor tem que estar em foco, aqui tem que estar amarelinho. Você vai pressionar CTRL mais A, vai segurar a tecla CTRL e sem soltar vai pressionar a tecla A ao mesmo tempo. O seu Windows vai fazer um som e a telinha de abrir pedidos vai abrir. Olha só que bacana, aqui você vai digitar o número do pedido e vai pressionar Enter ou clicar em selecionar, óbvio. Pronto, ele abriu aqui todos os produtos que estavam dentro do pedido 208. Com esse recurso também você pode abrir um pedido cancelado, tá? Para facilitar aí as suas vendas você não ter que passar todos os produtos novamente, tá? Se você pressionar novamente CTRL mais a tecla A e abrir um outro número de pedido, por exemplo, 217, ele vai adicionar aqui nessa telinha de vendas os produtos que estavam no pedido 217 e assim por diante, beleza? A partir desse momento você pode simplesmente fazer uma pré-venda, né? Um orçamento, venda à vista, venda a prazo e você pode seguir aí. Para você que trabalha de repente fazendo o mesmo tipo de vendas dos mesmos produtos aí para vários clientes, você pode utilizar esse recurso e vai ser muito útil. Gostaram dessa dica? Se você ainda tem dúvidas sobre esse ou outro assunto, entre em contato com o nosso suporte técnico. Você pode fazer uma pergunta também para a gente responder aqui em um dos vídeos, tá? A gente tem o quadro agora WLS Responde, que é muito bacana. Não se esquece de curtir, compartilhar, comentar. É muito importante o seu comentário aqui embaixo, tá? Pode deixar as dúvidas também que a gente vai respondendo e principalmente, se inscrever e ativar o sino de notificações para você não perder nenhum dos vídeos e das novidades que nós vamos lançar, hein? Então nós aguardamos você aqui no próximo vídeo e até lá.